Hum, minha fé hoje foi testada mais que nunca, às vezes não entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Assim começou o desabafo do ator apresentador Márcio Garcia para revelar que o pai Carlos Alberto Machado não resistiu após passar um mês lutando contra a Covid-19. Você vai conferir todo esse desabafo aqui no Bloco Social. Aproveita, manda sua mensagem. Bloco Social, começando. Boa noite pessoal, estou passando por aqui para agradecer mais uma vez a corrente que foi feita para o meu pai, para a recuperação dele. Foi uma corrente muito grande, muito bonita, muita fé, muito amor, muita gente com palavras de carinho, de conforto. Muita gratidão a cada um de vocês. Mas eu estou vindo aqui dizer que infelizmente o meu pai não resistiu. O corpo dele não resistiu. Ele faleceu hoje, agora à noite. Eu ia deixar para comunicar isso amanhã, mas vim aqui pedir mais uma corrente para vocês, mais um pequeno favor. Para que a gente pudesse fazer uma corrente para que ele fizesse uma passagem calma, serena, tranquila e de muita luz, que é o que ele merece. Meu pai sempre foi uma pessoa muito justa, muito íntegra, muito amiga, soube ser um grande exemplo para mim, para os meus irmãos, para os netos, para a minha mãe, a ex-esposa dele, para a atual esposa e para todos os amigos. Eu realmente deixei de falar algumas coisas, sempre procuro ser o mais otimista possível. Então, às vezes ele dava dois passos atrás e um à frente, dois à frente e um atrás. Mas eu sempre querendo acreditar que ele estava se recuperando, que ele estava se recuperando. Mas, infelizmente, ele não resistiu. Ele já estava muito sofrido, a verdade é que ele já estava sofrendo bastante. Ele teve um AVC, o lado esquerdo parou de se mover. Ele voltou a ser entubado. E ele foi descansar. Mas, o que fica é o carinho, o amor, a gratidão eterna que eu vou sentir por ele. Ele sempre foi um exemplo para todos nós. Sempre uma palavra amiga, responsável. Melhor conselheiro que eu já tive, que eu vou ter, eu tenho certeza. Vai deixar muita saudade para todo mundo. Mas, eu confio em Deus e sei que Deus foi melhor para ele. A gente vai ficar com muita saudade. Mas, ele vai ser muito bem recebido lá em cima. Tenho certeza. Como eu disse, ele estava exausto. É o corpo dele. Mas, sempre muito lúcido, muito consciente. Até o último momento, eu estive lá. Fui visitá-lo com o meu irmão. Há uma semana atrás, ele... Contei algumas piadas para tentar animá-lo. E, ele dava uma risadinha de canto de boca, mexia com a cabeça. Sempre com aquele mesmo jeito dele. Muita personalidade, muita opinião. Mas, ele foi descansar. Foi assim que Deus quis. Quero aproveitar para agradecer a toda a equipe médica. que cuidou dele com tanto carinho. O doutor Cláudio Reif, a equipe. Equipe de enfermagem. Todo mundo que se dedicou a ele. A Belê, que é a esposa dele. Que foi uma guerreira. Esteve lá todos os dias, ao lado dele. Pedro, João, amo vocês muito. Marcelo, Carlos, meus irmãos. Enfim, foi assim que Deus quis. A gente tem que aceitar. Então, eu venho aqui... Prometo que é a última vez que eu venho pedir nessa corrente para ele. Mas, é só uma corrente para que ele possa realmente fazer essa passagem com toda a tranquilidade que ele merece. Mas, muito obrigado a cada um de vocês. E não deixem o medo dominar você. Mas, cuidem-se. Usem máscara. Evitem sair. Evitem aglomeração. E cuidem-se muito. Protejam-se. Tá bom? Obrigado de coração. Beijo no coração de vocês. Gratidão. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Saúde para todos nós. Se inscreva para assistir. Obrigado. Seriçamento.